E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos à terceira e última parte do campeonatinho ali curtinho que fizemos. Kaneda, Stereo, Toshio, Terror, eu, o Yuri, o Lugero e o Drizzy, ou seja, oito pessoas, 4x4, né? E foi muito insano, se você não viu a primeira e a segunda parte, para tudo e vai lá assistir. Na primeira teve um gol épico meu, na segunda teve uma partida épica do Kaneda e agora na terceira vai ser a partida mais emocionante que vocês já viram de Rocket League, porque mano, a gente suava, a gente gritava, foi muito foda essa partida, sério. Foi muito pesada mesmo e eu acredito que vocês vão gostar, beleza? Se você gostar não esquece de avaliar, como vocês sabem em vídeo assim não tem intro, não tem nada, nem não tem final, não esquece de avaliar. E antes de começar o vídeo eu preciso falar mais uma vez sobre o meu workshop, se você não viu hoje, de manhãzinha, no primeiro vídeo do dia, eu lancei um vídeo explicando o workshop e até o vídeo das 13 horas já tinha sido um sucesso, já tava um absurdo, uma porrada de inscrição. Então a gente tá abrindo ainda mais vagas e tals, então se você se interessar pelo workshop de como crescer no YouTube, de como ter uma carreira no YouTube, ensinando do básico até os passos mais avançados, vai ser presencial comigo lá na Rocket, o link tá aí na descrição, tanto pro vídeo quanto pro formulário. Beleza? Então espero vocês neste workshop, muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e fiquem com o vídeo. Tamo junto! Ó, abriu até uma rodinha nova aqui com o aerofólio. Nossa senhora, eu tô até passando mal aqui, gente, minha pressão tá até baixando. Mano, eu tô tremendo de nervoso, velho. Meu Deus. Nossa. Como esse jogo é bom, né? Vai tomar no cu. Sim. Nossa senhora. Quem é que tá na frente? Vai, Yuri. É, eu também tô. Vamos rasgar, vamos rasgar, Yuri. Ah, também tá, então vai. O Driss tá atrás e ele sai com o riqueiro. Vai que sobra, né mano? Passa um golzinho daquele de novo. Ah, porra, cadê essa bola? Vai, Patife. Aí alguém me ajudou, alguém me ajudou. Caraca, essa bola. Ah não, errei muito. Joguinho de mulher. Boa ele, boa ele. Ah! Não! Não, 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 não. Boa, Abdujero, caralho. Ó, todo mundo pulando. Não, Drissi! Não, Drissi! Olha, Drissi! Filho da puta! Abastando o carro e a puta na parada. Fazer uma embaixadinha ali, Viad. É, fazer uma embaixadinha ali. Caralho, caralho. Caralho, o pior é que eu sempre acho que eu vou pegar a bola no ar, mano. E nunca pego o timing dela. Sim. Sempre queim esperando. Sempre tenho a esperança. E eu só vejo... Nossa, quando eu vou jogar a bola na frente, sempre tem alguém me dando uma voadora. Ah, errei! Ah, é gol. Nossa, foda. Não, não, tira, 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 tira. Bolo, dinheiro! Nossa, a bola tá viva aqui o tempo todo. Nossa, se você... Vou contratar aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Na trave! Não! Caralho, pegou na trave, viada. Vai que é tu, Drissi. Ah, e o animal, eu tirei de você. Puta, e o animal, essa era a sua, velho. Eu tava saindo. Pera, pera. Caceta! Nossa, essa partida tá valendo a vida, hein, velho. Vai, 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 vai. Sobrou, 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 sobrou. Ah, eu tava sem boost, velho. Peguei. Linda, Pati, filho. Ah, eu devia ter ido pra cima deles, velho. Outro, vai! Outro, outro, esse. Ai, caralho, eu tô chill. Ai, errei. Puta, que pariu, eu ia pegar. Sério, foi mal. Eu ia voando, o Drissi me deu um cord. Ai, cacete, boa, time. Tá viva, tá viva no meio, tá viva no meio. Nossa! Nossa! Não! Não! Alguém ficou muito puto ali agora. Nossa! Fudeu. Ai! Boa, Yuri! Boa, Yuri! Tira do meio, tira do meio. Pô! Eu tô sem boost, eu tô sem boost. Ai, bosta. Não, no meio, não, no meio, não. Eu tô sem boost. Porra, não olhei isso. Tira, tira. Black and... Ah, não. Não foi nosso ainda, não. Calmou. Boa, time. Boa, bom, 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 pronto. Pronto, vai, 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 vai. Cruzamento. Ai, caralho, eu nunca pego. Caralho. Ai, meu Deus. Do confiante, alguém tira essa merda. Quando eu vou todo confiante, a bola vai pro lado. Ah, deu pra... É agora. É agora. Ah! Sente. Sente, velho. Ah, não. O Ludi foi muito confiante. Deixa... 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 Que é a bola? Puta, agora fudeu, hein? Deu um ruim time, deu um ruim time. Boa, garoto. Não do nada aqui, ó. Vai, Drizzy. Toca pro pai, toca pro pai. Toca pro pai que é gol agora. Deixa o seu pai encostar na bola. É nóis. Nossa senhora, ela tá rindo. Ah, não. Ninguém bate. Ah, velho, que merda, mano. Caralho, o Yuri bateu na bola e ela não foi, mano. Ela não foi, ela ficou parada em mim. Puta que pariu. Ai, caralho, que útil. Ai, meu Deus. Como é que eu tô segurando os caras aqui pra eles não passarem? Ai, meu Deus do céu. Mano, isola, 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 isola. Calma, o Bush. Oi, se empatar, mano. Tá o bem time. Tô no meio. Ai, do céu. Vai que é nóis. Sobra, sobra. Não! Não! Brilha, Drizzy! Vai, Yuri. Vai, Yuri. Volta aqui, Yuri. Pera, pera, pera. Porra, mano. Se eu tivesse Bush, ele ia sobrar certinho pra mim. Que ódio. Não foi pra lá, filha da puta! Ai, caralho. Ai, busanha. Um segundo. Pô, Drizzy, pô, Drizzy. Não, fudeu. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Foi não, foi não. Vai que é nóis. Vai que é nóis. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Mata ele aqui. Pô, Drizzy. Caralho, errei. Pô, não bate ninguém. Não, pode me culpar aí, mano. Tô levando. Tô levando aqui, time. Vai que é nóis. Vai que é nóis. Tô aqui, ó. Tô no meio também, pegar a sobra. Ah, me empurraram. Não, não. Que que explodiu, velho? Meu Deus, vai pro gol, tem gol essa porra. Volta pro gol, volta pro gol. Defendi, defendi, defendi. Vai que é nóis. Último ataque. Vai. Ai, ai, meu Deus. Prorrogação. Calma. Gol, tem gol. Quem fizer agora, já era, hein. Cadê essa bola? Tira do nosso lado. Tira do nosso lado. Tira do nosso lado. Não. 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 Ai, caralho. Não sobra, não sobra, não sobra. Vai, tira, 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 tira. Lá, tira, tira. Tirei. Vai que é nóis. Caralho. Vai, manda no meio, Yuri. No meio, Yuri. No meio. Vai. Aqui. Vem, vem que é mim. Não, sai do outro. Sai do outro. Sai do outro. Sai do outro. Puta que pariu. Ai. Não, time. Filho da puta, velho. Porra, a bola passou por mim. Ah, não. Passou por mim também. Não, tochei o... Boa, Yuri. Não, não, não. Quem jogou pra cá? Eu joguei pra cá, ela bateu na parede, ó. Vai que é nóis. Nossa, vou vender. Boa, Tris. Boa, Tris. Vai que é nóis. Olha só. Ah, alguém tirou de mim no gol. Ai, ai. Não. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Ai, ai, cacete. Cadê a bola, mano? Tá, em cima do Drizzy. Pera, pera, pera. Isso aqui, pariu. Isso, isso. Ah, eles pegaram o rebate. Não, isso, não. Isso, não. Não, sério. Eu errei, cacete. Errou, errou, errou. Boa, Yuri. Empurraram aqui, eu tirei. Ah, não pulou. Por que que pulou a sua bola? Não, isso. Boa, Lud. Tira essa porra daqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu irmão tá até suando, velho. Isso, vai, Drizzy. Porra, a caneta bateu em mim, mano. Vai, 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 vai. Nossa senhora, embaixadinha no bagulho. Ah, não, tira isso aí. Rasgou. Boa, Drizinho. Tô com o boost. Vai que é nóis. Vai, vai. Tá no meio. Não, vai. Vai voltar, vai voltar. Caralho, eu amo esse jogo, mano. Não. Ai, caralho. Cacete. Eu bati voando ali. Ah, caralho. Defende aí, defende aí. Olha, eu segurei os caras. Vai que voltou pra nós. É agora. É agora, garoto. Sobra, 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 sobra. Vem, vem, vem. Brilha, brilha. Ai, não, vem. Filha da puta. Porra, caralho. Vem, time, caralho. Você é louco, mano. Olha isso, olha isso, mano. Olha. Olha eu dentro do gol, lá. Só o brilho. Aê, caralho. Agora vamos lá zoar os caras. Agora vamos... Ah, vou até equipar aqui o chapeuzinho de táxi. Vamos lá zoar os caras. Vamos zoar os caras agora. Vamos lá, cadê a sala? Puxa a nós lá aqui, hein. Quero zoar ele. Eu tô cheio. Ah, eu tô zoando. Opa. Opa. Eita, cuzão. Golzinho mais cagado do mundo, velho. Só eu jogo no meu time? Ah, não, tem essa não. Meu time jogou pra caralho aqui, viado. Nossa senhora. Porra, eu sou a legenda do esporte. Eu sou a legenda do esporte.